Tem uma lá em cima do cem Olha o breque aqui, olha Deu ver o breque, deu ver o breque Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi, 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 oi Em cima, em cima, em cima, em cima do morrão aí Te mirando aí, ó Ah, é o black, viado Eita, toma black Cadê aí, Edson? Ah, não Não, Yuri, filha da égua, cara Ah, tem que ficar com pouco de HP, Serol Tá com 10 de HP Só matar, Serol, é nossa a partida É nossa Vai, 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 não deixa ele ir lá não Tá relando, tá relando, Serol Serol Serol, Serol, Serol Nossa, véi Ah, mas porra, cara Não, entra dentro da casa e real o kit, Serol Ó, ó, ó Não Não Mira não, Serol Mira não, só kickscope Porra, cara, tirei Caralho, minha cabeça ainda Ah, não, mano E aí Ah, tá E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto